As fortes chuvas que caíram nas últimas horas em Coruatá provocou transtornos e prejuízos para muitos moradores. Estamos aqui no Quital de uma residência na rua São Raimundo, no bairro da Trizidela. A preocupação dos moradores aqui é com o nível da água do rio Itapecuru, que vem subindo a todos os momentos. Essa é a água do rio Itapecuru, que já está no quintal das casas dos moradores, que hoje pela manhã ligaram para a rádio educativa dizendo a preocupação que eles têm. Porque se chover como ontem à noite, essa água aqui vai chegar até o meio da rua. Nessa casa aqui, nessa residência, a porta da cozinha já dá na água que está no quintal. O quintal da sua casa cheia d'água? Está quase cheio. Fica preocupado não, senhor? Até agora não estou aguentando ainda. Todo ano é assim? Não, todo ano não. Agora no ano passado ele entrou mais perto de casa. Foi, né? Foi. Mas é um perigo muito grande, né? É um perigo, está perigoso. Já no quintal da casa dessa moradora aqui, a Tatiana. Amigo, não tem quase espaço. Você já está vendo a água aqui na porta de casa, né Tatiana? É, com certeza. Está feio de jeito aqui. Hoje de madrugada nós acordamos aqui e acontece essa situação aqui já. Se chover é que nem ontem à noite? Vai alagar a casa, né? Com certeza, né? Mora aqui há muito tempo? Tenho que fazer dois anos já. Todo ano é assim? Todo ano. Essa é a preocupação, né? É, essa preocupação. Mas esse ano foi para estar mais, por causa que desbarreram as casas, né? E aqui meu quintal cavou. Toda vez quando chovia era cavando, cavando, igual vocês estão vendo aí. Aqui é uma área de risco total, né? É, com certeza, uma área de risco. Alguém da prefeitura já veio aqui? Não, ninguém veio ainda. Só vocês mesmo que estão aparecendo aqui agora para filmar. Espera que alguém venha aqui, oriente vocês, que ajude vocês aqui em qualquer coisa, né? É que eu espero, né? Que eles venham para orientar nós aqui em qualquer coisa, ajudar nós, né? Ver como é que está por aqui para poder ajudar nós. Essa é a casa da Dona Maria Marta e fica bem próximo do Rio também. É a última casa aqui da rua. Dona Maria, como foi a noite de ontem? A preocupação é grande? É grande, nós nem dormimos essa noite aqui, só ia no Rio, para poder carregar as coisas, porque nós não podíamos dormir mesmo. Quem mora num lugar desse daqui, no inverno, não dorme não. Alguém da prefeitura já veio aqui? Não, não veio ninguém. Só eu que liguei, porque eu vi aí o caso sério, aí eu liguei para Rimenoiare. Qualquer situação, se aumentar o volume da água, o jeito é vocês saírem daqui, não tem jeito. É, nós vamos sair. Nós queremos que o prefeito mande a carro, porque se ele não mandar, como é que nós vamos carregar nossas coisas? Essa é uma preocupação dos moradores aqui da rua São Raimundo. Agora, o pior é que cada minuto que passa, o nível da água do rio Itapecuru vem aumentando e chegando bem próximo das residências aqui da rua São Raimundo. Música